Uma Ego Maraba Cala Baija daari me hana, Dekha ho te karaaba Cala Baija daari me hana, Dekha ho te karaaba um um E o carro é caramba Trope-se a casa E o carro é caramba Do mar de ser no Ala pura gozzi Do mar e co-paraba Do mar de ser no Ala pura gozzi Do mar e co-paraba O agilach tipeo-orous Do mar de ser no 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 O avari leza-nota-nota-nota-noto O que é isso? Mãe é cocarabá Tava na setorita de gole Mãe é cocarabá Mãe é cocarabá Mãe é cocarabá Amém. 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 Amém.